Fala galera! Beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim trazer o melhor método para você estar testando, para estar atualizando o seu cadastro no Caixa Tem. É isso mesmo pessoal, sei que muito de vocês está com um problema quando vai atualizar o seu cadastro no Caixa Tem, então eu estou sempre trazendo novos métodos e novas formas para estar tentando ajudar vocês. Então pessoal, com esse método que eu trouxe agora, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão com um problema ao atualizar o seu cadastro vão ter esse problema resolvido, beleza? Pessoal, mas antes do vídeo começar, eu convido todos vocês para estar deixando o like, se inscreve no canal caso seja a sua primeira vez e também ativa o sininho das notificações porque é muito importante para sempre que serve de novo você será notificado, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom pessoal, para você estar fazendo esse procedimento, primeiramente o que você vai fazer? Primeiro você terá que ter a nova versão do aplicativo Caixa Tem. Pessoal, se você não tem a nova versão do aplicativo, eu recomendo você ir lá na Google Play e estar atualizando. Se você quiser pessoal, eu vou deixar o link aí na descrição para você estar atualizando o aplicativo Caixa Tem. Mas quando você atualizar o seu aplicativo Caixa Tem, o que você vai fazer? Primeiro você vai entrar no aplicativo. Quando você entrar no aplicativo, vai estar pedindo para você informar o seu CPF e a sua senha para você estar fazendo o login na sua conta. Então você informa o seu CPF e a sua senha. Bom pessoal, se você não sabe mais a sua senha, se você esqueceu ela, se quando você entrar pede para você colocar a senha, mas você não tem aquela senha. Então eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição que vai te ajudar passo a passo como estar recuperando essa senha. Então pessoal, vamos estar deixando de enrolação, né? E vamos para o que interessa. Bom pessoal, primeiro o que vocês devem estar fazendo? Para você estar fazendo esse procedimento pessoal, você vai precisar de um aplicativo. Presta atenção pessoal, você vai precisar de um aplicativo, é isso mesmo. O aplicativo que eu estou falando pessoal, é esse aplicativo, Dual Space. Esse aplicativo pessoal vai te ajudar a duplicar a conta do Caixa Tem. Aí você pode falar, mas para que eu vou duplicar a conta do Caixa Tem? Eu não quero duplicar a minha conta do Caixa Tem, eu apenas quero atualizar o meu cadastro. Bom pessoal, muitas vezes que você não consegue atualizar o seu cadastro, é porque o Caixa Tem pode estar bugado. Então você utilizando um aplicativo, pode estar te ajudando e muito, beleza? Então você vai baixar esse aplicativo. Eu vou deixar o link dele aí na descrição também para você estar baixando. Se você conhece outro aplicativo da sua confiança, que possa duplicar também o Caixa Tem, então fica a critério de vocês. Você pode estar baixando ele, ou então se você já tem, você pode estar colocando. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai clicar no aplicativo e vai estar entrando nele. Vamos entrar. Quando você entrar no aplicativo, claro que você vai aceitar, né? Bom pessoal, antes de aceitar, né? Recomendo você estar lendo, vocês lerem o termo, né? E ver o que você está aceitando. Quando você aceitar, né? O que você vai fazer? Primeiro você vai clicar nesse maisinho. Então você clica. E aqui você vai selecionar o Caixa Tem e vai clicar em Clone. Vamos clicar. Quando você selecionar, pessoal, ele vai aparecer aqui nessa etapa. Então aqui nessa etapa você pode estar dando um clique no Caixa Tem. E agora o pessoal vai estar entrando no aplicativo. Então vamos estar aguardando. Aqui vocês podem clicar em OK e pode permitir. Aqui, pessoal, se aparecer essa mensagem aqui pedindo para você esperar, então é apenas 5 minutinhos. Eu não sei no de vocês quantos minutos que vai aparecer, mas você espera. Então vamos estar esperando. Bom, pessoal, quando você esperar aqueles minutos que o Caixa Tem pediu, no meu pediu para esperar 5 minutos, mas como o celular travou, então foi um pouco a mais que 5 minutos. Mas quando você esperar os minutos que o Caixa Tem pediu para você esperar, então irá vir para essa etapa que está agora. Pessoal, aqui está pedindo para você informar o seu CPF e a sua senha, mas você não vai informar o CPF nem informar a senha. Aqui, pessoal, você vai clicar em Compartilhar. Se o de vocês não estiver mostrando aqui o nome Compartilhar, então você vai clicar nos três pontinhos ao lado direito que você vai encontrar o nome Compartilhar. Mas aqui eu vou clicar em Compartilhar. Logo em seguida você vai clicar em Copiar. É isso mesmo, pessoal. Você copia o link e quando você copiar, você vai entrar no Google Chrome do seu celular. Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui no Google Chrome você vai clicar nessa barrinha de pesquisa e vai colar o link que você copiou. Então você cola. Logo em seguida, pessoal, vai estar vindo para essa etapa. Então o que você vai fazer agora? Nessa etapa aqui irá pedir para você informar o seu CPF e a sua senha. Então vamos estar digitando o CPF e a senha. Quando você digitar o seu CPF e a senha, o que vocês vão fazer? Agora, pessoal, você vai marcar essa caixinha Não Sou Robô, beleza? Então vamos estar marcando. Bom, quando você marcar essa caixinha de Não Sou Robô, você pode clicar no nome Continuar. Então a gente continua. E agora sim o Caixa Tem vai estar entrando na nossa conta. Bom, pessoal, como você está vendo, acabou de entrar aqui na minha conta. Agora, pessoal, provavelmente vai pedir para estar liberando o acesso no seu Caixa Tem. Muitos podem não pedir, mas outros podem pedir, ok? Então se um de vocês pediu para você liberar o acesso, você libera. Se você não sabe como está liberando o acesso ou se você não tem mais o chip, então vou deixar o link de dois vídeos aí na descrição para você estar liberando o acesso com e sem o chip, beleza? Então, pessoal, quando você liberar o acesso, agora sim você pode estar fazendo o método para estar atualizando o seu cadastro no Caixa Tem. Pessoal, para você estar atualizando o seu cadastro, você deverá atualizar aqui pelo aplicativo DualSpace ou até mesmo o aplicativo que você estiver usando. Quando você atualizar o seu cadastro com esse método, se for o sistema do Caixa que estiver bugado, então vai pedir para você esperar 48 horas. E com essas 48 horas, quando você voltar, provável que o seu cadastro já tenha atualizado e aprovado, beleza? Fala, galera! Beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vim aqui trazer um método mais novo e atualizado para você que não está conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem. É isso mesmo, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui para você como você deve estar fazendo para estar atualizando o seu cadastro no Caixa Tem com uma maneira muito fácil e também do jeito certo. Pessoal, eu estou vendo que muitos de vocês não estão conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem porque sempre que você atualiza ou pede para você esperar 48 horas e não vai nem as 48 horas, vai apenas 24 horas. Então chega aquela notificação falando que deu erro, que você não conseguiu atualizar o seu cadastro e pede para você estar atualizando novamente. Bom, pessoal, em alguns vídeos eu falei aqui que esse procedimento, se você não conseguir com o celular, eu sempre falo para você tentar com o outro porque seja mais provável que você consiga em outro celular. Porque pode ser o sistema do seu celular bugado. Pode ser o sistema do Caixa Tem, mas também pode ser do seu celular. Mas aí você pode falar, mas eu não tenho outro celular aqui comigo, eu não tenho, eu não sei como fazer para estar atualizando com outro celular. Calma, pessoal. Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui uma maneira muito fácil para você estar fazendo esse procedimento. Pessoal, mas antes do vídeo começar, eu convido todos vocês para estar deixando o like, se inscreve no canal se caso fosse a sua primeira vez e também ativa o sininho das notificações porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo, você receberá em primeiras mãos. Beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom, pessoal, primeiramente, né, eu vou logo falando para você que se você ainda não atualizou o seu aplicativo Caixa Tem, eu recomendo você estar atualizando. Para você que não sabe sobre a nova atualização, eu vou deixar um link aí na descrição de um vídeo onde te mostra a nova atualização do aplicativo. Bom, eu vou estar deixando o link do aplicativo aí na descrição, caso você queira estar atualizando pelo link, sinta-se à vontade. Mas quando você atualizar o seu aplicativo Caixa Tem, o que você vai fazer? Primeiro você vai entrar no aplicativo e vai fazer o login na sua conta. Para você fazer o login na sua conta, você vai informar o seu CPF em cima e embaixo a sua senha. Então, quando você fazer login na sua conta, essa é a tela inicial que vai aparecer para você. Então, pessoal, o que você vai estar fazendo? Aqui, quando você for atualizar o seu cadastro, como de costume, se você já atualizou alguma vez, você não vai usar esse nome, atualize seu cadastro. Mas sim, você vai atualizar usando esse três pontinhos ao lado direito. Calma, pessoal, o método não é dessa forma que eu vou estar mostrando aqui. Aqui só estou mostrando para você, né, caso você já tenha atualizado ou se você também não tenha atualizado ainda. Então, o método que a gente deve estar fazendo é o seguinte, pessoal. Pessoal, primeiro você vai precisar entrar nas configurações do seu celular. Então, vamos lá. Pessoal, calma, não é o mesmo método que eu já trouxe antes, ok? Não é o mesmo método. Esse é um método diferente. Então, vamos estar acessando as configurações do celular. Aqui nas configurações, pessoal, primeiro você vai procurar o nome aplicativos, beleza? Então, você clica em aplicativos. Quando você clicar em aplicativos, você vai rolar para baixo e procurar o nome Google Chrome. Quando você encontrar, pessoal, o Google Chrome, você vai clicar em armazenamento, gerenciar armazenamento e vai limpar todos os dados. Ao limpar todos os dados, você vai voltar e força a parada. Aqui, pessoal, quando você força a parada, você pode estar voltando e agora você vai procurar o aplicativo internet. Aqui, como você está vendo o aplicativo internet, a gente vai dar um clique e vai clicar em armazenamento. Aqui em armazenamento, a gente limpa dados e limpa cache. Quando a gente limpa dados e limpa cache, a gente vai voltar e vai forçar a parada. Bom, pessoal, quando você forçar a parada, você pode estar voltando e vai no seu aplicativo Caixa Tem. Aqui no aplicativo Caixa Tem, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai em armazenamento, limpa dados, limpa cache, volta e força a parada. Bom, quando você força a parada, agora você vai voltar e vai procurar a opção data. É isso mesmo, pessoal. Você vai procurar data, aqui em data você vai dar um clique e vai desabilitar a opção automática. Você desabilita e aqui em definir data, você clica e você vai colocar o ano de 2021. É isso mesmo, pessoal. Você não precisa mudar o mês nem o dia. Você apenas só muda o ano de 2022 para 2021. Quando você colocar 2021, você pode clicar em OK. E agora sim, pessoal, o que você vai estar fazendo? Você vai voltar e vai estar entrando no seu aplicativo Caixa Tem. Aqui você vai dar um OK, vai permitir e vai estar aguardando a entrada do aplicativo. Bom, pessoal, quando o aplicativo entrar, o que você vai fazer? Você vai informar o seu CPF e a sua senha para estar fazendo o login na sua conta. Então, vamos estar digitando CPF e a senha. Quando a gente digitar o CPF e a senha, você vai marcar essa caixinha Não sou um robô. Bom, pessoal, ao marcar a caixinha Não sou um robô, você clica em Continuar. E agora sim, vai estar entrando na sua conta Caixa Tem. Bom, pessoal, quando entrar na sua conta Caixa Tem, agora sim, pessoal, você pode estar tentando atualizar o seu cadastro. Pessoal, se você atualizou seu cadastro, vamos supor que você atualizou seu cadastro ontem. Então, eu não recomendo você atualizar hoje novamente. Se você atualizou ontem e você não foi aprovado, eu recomendo você esperar em torno de uma semana. E logo após, você pode estar atualizando o seu cadastro novamente, beleza? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se você não conseguiu com esse método, então eu vou deixar o link aí na descrição de alguns vídeos com outros métodos diferentes que pode estar te ajudando. Mas eu espero muito que vocês consigam com esse método. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. É nóis e fui!